Música Música E o anjo do Senhor veio a ele, e a glória do Senhor o cercou de respirar, e tiveram grande demor, e o anjo do Senhor se não tem mais, porque este nos trago novas e grande demor, e será para todo o povo, pois na cidade de Davi, pois nasceu hoje o Salvador que cresce o Senhor, e eis que nos será mostrado, achareis que ninguém voltem quando nos deitavam como o Jerôo. Música Música